Mateus capítulo 19, versículo 6 diz assim a palavra de Deus Assim não são mais dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu não separe o homem Que palavra maravilhosa Que palavra linda vindo da parte de Deus Para sua vida, para minha vida Porque quando eu estou aqui também falando da palavra de Deus Ela fala também comigo Ela fala no meu coração E o meu desejo que é a palavra de Deus Ela também querida e querida Venha falar com você de uma maneira extraordinária A Bíblia, nós estamos falando hoje sobre casamento A palavra de hoje é sobre casais E eu quero fazer uma oração específica por cada casal que vai me ouvir Eu quero fazer uma oração de restauração Talvez o seu casamento está indo de mal a pior Talvez o seu casamento não tenha dado certo Talvez dentro do seu casamento está tendo discórdia Talvez dentro do seu casamento não está indo do jeito que você desejava Mas talvez, querido, o fato de não estar indo bem do jeito que você desejava É porque talvez você ainda não chamou Deus Não pediu para que Deus viesse fazer parte do seu casamento Então a partir de hoje Peça para que Deus venha estar dentro do seu casamento Porque a separação não é a melhor solução Quantos casais estão a ponto já de se separar Porque não tem mais respeito um pelo outro Esse casamento já não tem mais alegria Já não tem mais paz Já não tem entendimento E eles estão pensando até em se separar Mas eu quero dizer para você nessa tarde A separação não é o melhor Não é a melhor situação Não é a melhor decisão que você deve tomar Busque a Deus Busque a orientação de Deus Até porque, querido, quando nós casamos Nós fazemos uma aliança Casamento é uma aliança inquebrável Nós não podemos quebrar A aliança que nós fizemos no nosso casamento Quando nós nos casamos Nós não fizemos aliança com o padre Com o pastor Mas nós fizemos uma aliança com Deus Dizendo para Deus Que nós íamos viver O resto das nossas vidas Com aquela pessoa que nós escolhemos Para estar do nosso lado Mas hoje não é o que acontece Muitas pessoas estão se separando Por coisas banais Por causa de incompatibilidade Porque a mulher não respeita Porque o homem não respeita Por causa de traição Mas, querido, eu quero lhe dizer Nesse momento Que não há motivo para nós se separarmos Foi a mulher que você escolheu Foi o homem que você escolheu Então, por isso O casamento Ele é uma aliança E nesse momento Eu quero fazer Uma oração Uma oração Para que Deus Venha restaurar Todos os casamentos Que estão indo de mal a pior Todos os casamentos Nesse momento Que estão passando por conflito Talvez quantas pessoas Estão dentro de um conflito Conjugal E não conseguem resolver os seus problemas Eu quero te dizer, querido Convide Deus Convide Jesus Para estar dentro do seu casamento Se você convidar Deus Para estar dentro do seu casamento Eu te garanto Que você vai ter vitória Você vai ter êxito Você vai ter luta Mas também Você vai ter a vitória logo após Então, nesse momento Eu oro a Deus Pai Todo-Poderoso Nesse momento Deus Eu entro na Tua presença Quantas pessoas Nesse momento Estão pensando em se separar Quantas pessoas Estão pensando Deus Que já está tudo perdido Porque Deus Talvez O homem traiu A mulher traiu Mas Senhor Em nome de Jesus Entra nesse casamento Restaura esse casamento Levanta esse casamento E não permita Que haja separação Dentro desse casamento Senhor Nós fizemos uma aliança contigo E a aliança que nós fizemos contigo É uma aliança inquebrável É uma aliança que nós não devemos quebrar Porque nós fizemos com Todo-Poderoso Nós não fizemos com homens Então, por isso Nesse momento, Deus Aquele casamento Que já está quase sendo desfeito Reaviva novamente O amor A compreensão Um pelo outro O respeito de um pelo outro Mas não permita Com que esse casamento Seja desfeito Pai, o inimigo ele ri O inimigo dá gargalhada Quando os casamentos São desfeitos Porque é mais uma família Sendo destruída Mas nesse momento Eu repreendo Todo o espírito De separação Todo o espírito De discórdia Dentro do casamento Meu querido Minha querida Busque a Deus Peça a orientação De Deus Que ele Vai te dar vitória Eu abençoo E declaro O seu casamento Restaurado Em nome de Jesus Deus te abençoe E o teu casamento Daqui pra frente Vai ser vitória 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 Aleluia Vitória 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 Obrigado.